e fala família hoje aqui em belém hoje vai ser o grande dia do dvd do leandro borges estou usando o camper o camp stage esse tempo é o tempo da ação da nossa ação deste mês usando ele aqui tá ligado estéreo amplificador tá lá atrás e também minhas guitarras estou usando a grace set e também a grace setenta vezes sete que vai ser lançamento 2024 tajema guitarra toda banhada ouro as peças ferragem captação e um violãozinho também usando esse violão para fazer uma música junto com o ed oliver o ed oliver é o responsável pelos violões desse dvd eu faço uma participação em uma música com ele e aqui é o setor o domínio ele que tá produzindo e toda a área o produtor do projeto dvd e aí lá de cá e aqui é o setor do jonathan segundo guitarrista guitarrista da banda e ele que já tem sete anos de carreira junto com o leandro borges está usando uma fenda telecaster que a batera do nosso querido irmão lucas borges os contrabaixos do paulinho 4 corda 5 corda ele tá usando também um sintetizador 10 aqui local lindo aí da igreja aqui em belém a igreja imensa cabe 15 mil pessoas e é isso gente é mais um marco e na música gospel e nós estamos escrevendo mais a mais uma vez eternizando um número de isso e vamos que vamos nós